Por que Oliva Santana? Porque é uma mulher negra, é uma ativista negra, que fez do movimento negro, desde o negro, desde o movimento estudantil, a sua bandeira de luta. E solidária, porque ela não só fez a bandeira de luta do movimento negro, mas também ela acrescentou a luta dos LGBT por igualdade, por cidadania e por direitos civis. Oliva Santana, ao longo da sua trajetória política, da sua vida pública de militância, sempre foi parceira da nossa luta e sempre teve compromisso com o enfrentamento à discriminação e pelos direitos das chamadas minorias. Por isso, em 2018, em 7 de outubro, votem Oliva Santana para a deputada estadual da Bahia. Música 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 Música